Manda ver rapaziada, eita nóis! Música Mas o que acabou com a minha vida, você me pôs do beco sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você, tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor Achar com sua mente, ficar, 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 e se rolar, rolou Não se matar de coração, de que não merece sofrer Vou ficar na solidão, de mão em mão, assim como você Pode chorar, mas eu não vou pra você Pode chorar, você não vai conhecer Pode chorar, mas eu se lembro, quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não vou pra você Pode chorar, você não vai conhecer Pode chorar, mas eu se lembro, quando eu chorei por você Quase que acabo com a minha vida Você me pôs chovendo sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você O que eu podia, eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar Se o meu lar rolou Se mata de um coração E quem não merece sofrer Eu vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não vá pra você Pode chorar, você não vai convencer Pode chorar, você acertar Enquanto eu chorei por você Sim! Sim, amor! Eita, nós!